Sabem que nós temos o quadro de locutor noticiarista. Vamos ver o teste de Aurélio Delgado. Na China, queda d'água vira mania de alpinistas. Homem rouba pombos em plena praça pública na Inglaterra. Trágico acidente acaba com o sonho de motociclista. No ar, notícias do mundo. Boa tarde. Acredite se quiser. Cachoeira congelada vira nova mania dos alpinistas chineses. Em Pequim, os alpinistas inventaram uma nova moda. Escalar cachoeiras congeladas. Seis estudantes de Hong Kong levaram menos de 20 minutos para subir os 50 metros de águas congeladas dessa cachoeira. Eles garantem que a mania vai pegar e já estão procurando outras quedas d'água para novas aventuras e escorregões. Se a mania pegar mesmo, eles com certeza jamais ficarão resfriados. Ingleses e turistas revoltam-se contra ladrão de pombos. Mais de mil pombos já foram roubados numa famosa praça da Inglaterra. Frequentadores da praça viram um homem que chega com uma grande caixa, atrai os pássaros com alimentos e depois leva todos embora. Ninguém sabe qual é o destino dessas aves. Alguns acham que eles viraram pombos correio. Outros temem que virem pratos exóticos. A polícia alega que os pombos não têm dono e por isso nada podem fazer. Bem, nesse caso, só mesmo contando com a justiça divina. Sonho de entrar para o livro dos recordes termina em tragédia. Butty Lastwell conseguiu soltar com facilidade os 11 metros da passarela. Mas na hora de descer, perdeu a direção e caiu à esquerda da rampa. Ele ainda estava consciente quando foi levado para o hospital. Mas acabou morrendo uma hora depois. Butty já havia feito mais de 5 mil saltos sem nunca ter sofrido nenhum arranhão. É, nem sempre a prática se transforma em perfeição. Termina aqui o Notícias do Mundo. Boa tarde. Parabéns, Aurélio. Parabéns. Bom, dá licença. Eu vou dar um beijo nesse rapaz, porque ele é um grande amigo da casa, né? Aurélio, conta pra nós. Por que você não ser estrela? Porque a estrela hoje é você. Saiu do VT. Fala, pode falar. É, eu sou editor de videotape aqui da casa. E como eu estou cursando o terceiro ano de jornalismo, eu vim fazer o teste e estou aqui para ser julgado por vocês. Isso é importante, porque as pessoas muitas vezes trabalham numa profissão e querem fazer outra coisa. Vem aqui no Show de Calouros, faça como o Aurélio. Ele é um exemplo de vida e de força de vontade, né Aurélio? Obrigado, Flore. Conta pra mim. Você ficou muito nervoso? Eu vi as câmeras brincando com você lá atrás. Não, realmente a gente trabalhar fora do esquema do ar, realmente é uma coisa fácil, é tranquilo, porque eu já tenho anos de janela. Agora, na frente das câmeras, na frente das câmeras realmente é um teste. E é um teste um tanto quanto difícil. Bom, então vamos ver quanto vale o chão na opinião da Elke Maravilha. Claro que a primeira vez sempre é mais difícil, você está com um pouquinho monocórdio, mas não tem importância. Você é... Agora, você sabe o que você é mais bonito pessoalmente que na TV? Obrigado. Muito mais. E é muito gostosinho também. Deus te conserve. Olha, posso dar mais pra ele? Não pode, Elke. Só depois. Depois você... Olha, você vai no VT. Não, depois vai ser submarino, né? Depois é o submarino. Ele está todo dia ali no VT, nos programas. A gente vai lá e fica à vontade. Tá bom, meu amor. Então, por enquanto, 60. Ótimo na opinião da Elke Maravilha. Desce o Pitinini. Quanto vale o chão? A tua figura é muito boa, o teu tom de voz está muito bom. Trabalha mais essa coisa da emoção na hora de passar a notícia, que você vai ter um futuro maravilhoso. R$ 40,00 para no show, Diogo. Muito obrigado. Boa opinião do Desce o Pitinini. Pedro de Lara. Quanto vale o show do Aurélio? Obrigado. Muito obrigado, Flor. Muito obrigado. Fala, Alex. Eu agora quero dizer ao meu caro amigo que a arte de dizer, de falar, de transmitir, de explicar é difícil mesmo. A ênfase é tudo. E vai com a ênfase. Multa. Dá no ânsia a coisa que você tem talento, tem coragem, tem valor. Além disso, é Aurélio. Tem áurea para vencer a batalha. E a tua roupa, que é realmente uma roupa amarela ou ouro, dá símbolo de sucesso. Vai na frente. Eu deveria dar com a arena, mas tô 60. Quando eu fico de pé. 60. Ótimo na opinião do Pedro de Lara. E a Sônia Lima, o que acha do Aurélio que nós já conhecemos há muito tempo, né? Ele tá menino hoje, gente. Tá lindo, você não sabe. Olha só como ele tá de mostarda com esse sorriso metálico. É verdade. Olha, eu acho que você nunca pensou que você fosse tremer tanto aqui nesse palco, né? Parabéns, tô feliz de te ver aqui e que muitos apareçam aqui também. 60. Você vai receber, Aurélio, 220 reais. Nós vamos torcer, obrigada por você ter vindo, Aurélio. E eu te vejo depois lá na técnica, tá? 23. 21. 23.